Meu nome é Bruno Rocha, eu sou recifense, tenho 41 anos e sou mais uma pessoa que, num impulso e falta de conhecimento, decidiu comprar um cão e, ao iniciar esse relacionamento com esse novo membro da família em casa, eu percebi que não ia ser nada fácil. Então, dei o meu melhor e cheguei ao limite, onde digo, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso de conhecimento, eu preciso de conhecimento com suporte, porque não dá para você ler um livro e dizer, pronto, agora eu sei educar meu cão. E nessa busca eu encontrei o MCI, o Mundial do Cão Ideal, do Rafael Aleixo, e o resultado foi transformador na minha vida e na vida do meu cão. Eu tinha um cão que é um cão lindo, maravilhoso, mas que tinha problema para comer. Não me obedecia, não passava tanta vitalidade quanto ele poderia passar e passa hoje em dia, que eu estava acostumando a gerar uma série de hábitos negativos para ele e não sabia. E o curso do Rafael Aleixo, ele simplesmente é um passo a passo, super bem feito, norteado, guiado, com todo o suporte do mundo, para que você não só se antecipe a problemas do seu cão, então, mesmo que você não tenha um cãozinho e esteja pensando em pegar um, você vai estar preparado para lidar com cada fase, etapa e problemática que o seu cãozinho pode vir a ter, como mesmo que você já tenha um e queira resolver algumas questões comportamentais e viver melhor com o seu cão. O curso chega a um nível, chegou na mim, num nível que é tanto envolvimento do Rafa e da equipe, tanto conhecimento e a mudança é tão grande que você não consegue, eu não consegui ficar só para mim. E hoje eu trabalho ajudando famílias também a harmonizarem suas vidas. O Rafa continua me dando suporte, continua sendo meu mentor, meu tutor. Então, se você quer mudar a sua vida com o seu cão, resolver problemas que você tem de comportamento com o seu cão, ou meramente entender o seu cão, se fazer entender e educá-lo da forma certa, cara, o Manual do Cão Ideal é o curso, o Rafael Aleixo é o cara.